Senhores, finalmente estamos vendo os jogos de nova geração de fato aparecendo e um dos principais responsáveis por isso é a Unreal Engine 5. Já falei várias vezes aqui sobre ela nos vídeos e hoje eu vou listar aqui para vocês alguns dos melhores FPS táticos que estão chegando agora em 2024 e foram desenvolvidos nessa engine incrível aí, beleza? Vamos lá! Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff e hoje é dia de lista aqui no canal, como eu já falei, então confere aí porque tem uns games bem interessantes que eu encontrei para vocês. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas, olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples, o link está aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais. Ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir! Para quem gosta de jogos mais voltados para o realismo, vamos falar aqui do jogo mais real que você vai ver hoje, que é o Boricam, beleza? Esse jogo é um FPS tático com foco no PVP, PVP de arena, e tem esse estilo meio que de câmera corporal, sabe? Que dá uma sensação de realismo absurda. Aparentemente, o jogo vai ser lançado agora, em 2024, ainda sem data, mas já é possível ver aí algumas gameplays recentes de canais gringos, né? Testando o jogo, e realmente ele está muito bom. O jogo está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5, e é um dos poucos aí que mostram um verdadeiro salto geracional, é bem nítido isso. Então, vale a pena ficar de olho aí, porque eu tenho certeza que esse vai fazer bastante sucesso. Senhores, esse ano tem sido muito produtivo em relação aos FPS táticos, né? Isso se deve também a essa nova onda de jogos de tiro e distração, tentando ali emular a fórmula do Tarkov e tal. O jogo em questão aqui é o X-Feel, ok? Mais um jogaço na Unreal Engine 5. Ainda não tem data de lançamento confirmada, mas muito provavelmente já deve ser lançado esse ano, provavelmente em acesso antecipado, como vários outros aí. Mas com uma boa performance, na verdade. O jogo já está disponível na Steam, então já aproveita para colocar ele na lista de desejos lá. Recentemente rolou um beta fechado do jogo e já deu para ver ali que ele realmente está com um desenvolvimento bem avançado. Vamos aguardar para ver. Eu tenho falado aqui no canal sobre os FPS táticos, né? Baseados em extração e eles realmente estão bem em alta. Mas tem um outro estilo que também está bem em alta, que são os FPS táticos com temática de terror. Mais conhecidos aí como terror tático, ok? E aqui o jogo em questão é o Contem, que é um FPS tático cooperativo, esse não tem PVP, ok? Já está disponível também em acesso antecipado na Steam para poder jogar. Por enquanto disponível apenas para PC, eu sei que vocês vão perguntar aí. O jogo tem uma gameplay muito boa, bem fluida, tem gráficos bonitos também. Mas acabou sendo, digamos que, engolido aí com a chegada de tantos FPS táticos. E aí muita gente acabou nem ficando sabendo da existência dele. Mas vai por mim, vale a pena jogar. Jogos de tiro baseado em extração estão se popularizando cada vez mais. E com certeza, um dos que mais se destacaram foi o Grey Zone Warfare. Esse jogo é um FPS tático, hardcore, PVP, como vocês sabem. E conseguiu bastante destaque na comunidade aí, exatamente por trazer ali algumas semelhanças com o Tarkov, ok? Algumas pessoas, inclusive, chegaram a tentar até puxar um debate sobre o jogo ser um possível Tarkov Killer e tal. Mas a verdade é que nenhum jogo da atualidade pode, de fato, matar o Tarkov ali, entre aspas, né? Tarkov é um jogo muito sólido e muito bem estabelecido na playerbase dele. O que não quer dizer, claro, que o Grey Zone não seja um bom jogo também. Ele é. Mas ainda precisa de muitos updates aí pra poder fazer frente ao Tarkov. Um dos jogos mais aguardados de 2024 é, com certeza, Delta Force Hawk Ops. Esse é um jogo de tiro mais voltado ali pro Fast Paced. Mas vão ter três modos de jogo. E um deles é um modo campanha que promete ser um pouco mais tático que os outros, ok? Vai trazer uma história baseada no filme Falcão Negro em Perigo. Com certeza vocês devem conhecer esse filme. E, aliás, se não conhecem, pare tudo agora. Pare de assistir esse vídeo agora e vai assistir esse clássico porque vale muito a pena, beleza? O jogo deve ser lançado agora, no meio do ano. Tem tudo pra ser um sucesso porque é crossplay entre todas as plataformas aí, inclusive pra mobile. E é um free-to-play, o que sempre atrai bastante jogadores, beleza? Fique esperto aí pra baixar e jogar assim que ficar disponível, ok? Então, é isso. Essa foi a lista de hoje aqui pra vocês. Agora, um recado importante aqui pra você que acompanha o meu conteúdo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você deve realmente gostar bastante do que eu trago por aqui diariamente, ou quase que diariamente, né? Então, eu convido você a ir além, beleza? Torne-se um membro aqui do canal e, assim, você vai estar ajudando ainda mais com esse projeto, ok? E ainda vai ganhar alguns benefícios bem interessantes, como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo de membros no WhatsApp, ok? Vai poder tirar suas dúvidas lá diretamente comigo, caso você tenha algumas. A gente vai poder conversar diretamente também. É sempre muito interessante saber a opinião da audiência. Vai poder jogar conosco também no nosso squad tático. Vai participar das nossas reuniões mensais, enfim. Clica aí no botão Seja Membro e venha fazer parte da nossa tropa, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.